Pedimos proteção a todas as diabais, que em Ansan sofre os seus ventos, e a força dos raios nos faça entender, que nós somos força, resistência e muito poder. O Moça Prosa nasce em 2012 como um curso de percussão, mas já com a intenção de se tornar um grupo. A gente foi se reunindo ali nos pés da Pedra do Sal, que foi o nosso primeiro local de encontro, e ali a gente foi se reunindo e semana após semana a gente foi se fortalecendo e crescendo, até que chegou o momento de a gente fazer a nossa primeira roda. A nossa primeira roda na Pedra do Sal, ela veio cheia de perguntas incógnitas e de desconfiança, porque muitas pessoas se questionavam se a gente ia conseguir ou não manter o andamento daquele evento. Mas, para surpresa de alguns, nós conseguimos manter o andamento. Foram quatro anos ali naquela pedra, semana após semana, encontro após encontro, mês após mês. As primeiras rodas, elas eram compostas basicamente por amigos. Os nossos amigos foram os nossos primeiros fortalecedores, foram os nossos primeiros incentivadores. Só que chegou um momento, quatro anos após, que a gente precisou fazer mudanças. E essa mudança foi a nossa viagem para a Praça do Lado, que é o Largo São Francisco da Prainha. Parece um deslocamento pequeno, eu sei, mas foi um deslocamento cheio de outras questões, cheio de outras dúvidas, cheio de outros questionamentos. Porque no Largo São Francisco da Prainha, a gente começou a colocar uma estrutura com a qual a gente ainda não sabia lidar. A gente precisou crescer e amadurecer. Era uma nova estrutura, eram novos desafios, eram novas questões. E ali no Largo São Francisco da Prainha, foi onde se deu um crescimento profissional que a gente amadureceu. A gente estabeleceu novos diálogos com o nosso público, a gente estabeleceu novas relações com as pessoas que nos cercavam, que trabalhavam com a gente. A gente passou a ter pessoas trabalhando com a gente para a manutenção daquela roda. Então a gente foi crescendo, foi amadurecendo. As rodas lá na Pedra do Sal, elas já tinham temas, né? Toda roda tinha o seu tema. Mas no Largo São Francisco da Prainha, isso tomou profundidade. Porque a gente passou a dialogar não apenas com o samba. A gente passou a dialogar com outros movimentos, com outras entidades, com outras personalidades. A gente dialogou mais com o público. E a diferença de pessoas que foram chegando e o nosso público que foi mudando, a gente saiu daquela esfera dos amigos e passamos a receber outras pessoas. E receber essas outras pessoas fez com que a gente amadurecesse ainda mais. Nas nossas colocações, nos nossos posicionamentos, a gente ouviu e foi ouvida. Nós criamos uma rede em torno da gente, de colaboradores, de trabalhadores. Uma série de mulheres diferentes, negras, potentes, que nos cercaram de afeto e de carinho. Homens e mulheres que compunham a nossa feira. E a presença dessas pessoas fez com que a gente crescesse ainda mais. E fez principalmente a gente entender que o Moça Prosa era para além de uma roda de samba. A gente não era mais apenas uma roda de samba. Nós éramos uma rede. E uma rede de crescimento mútuo. Embala eu, embala eu, menininha do canto, embala pra lá, embala pra cá. Menininha do canto, embala eu, menininha do canto, embala pra lá, embala pra cá. Menininha do canto, oh, dá-me a sua bênção. Menininha do canto, oh, dá-me a sua proteção. Menininha do canto, oh, livrai-me dos inimigos. Menininha do canto, oh, guiai os meus passos. E por onde eu caminhar, vira os olhos grandes de cima de mim para as ondas do mar. Embala eu, embala eu, menininha do canto, oh, embala pra lá, embala pra cá. Menininha do canto, oh, embala eu, embala eu, menininha do canto, oh, Embala pra lá, embala pra lá, menininha do canto, oh, dá-me a sua bênção. Menininha do canto, oh, dá-me a sua proteção. Menininha do canto, oh, livrai-me dos inimigos. Menininha do canto, oh, guiai os meus passos. E por onde eu caminhar, vira os olhos grandes de cima de mim para as ondas do mar. Embala eu, embala eu, menininha do canto, oh, embala pra lá, embala pra cá. Menininha do canto, oh, embala eu, embala eu, menininha do canto, oh, embala pra lá, embala pra cá. Menininha do canto, oh, embala eu, 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 embal Mãe, o céu da natureza que o bom Deus criou Mãe, seu caminho é a certeza de um grande amor Quero colo, mãe, me perdoe, mãe Sua bênção, mãe, me alimenta Quero colo, mãe, seu sorriso, mãe Sua bênção, mãe, me alimenta Me traz ao mundo pra viver Nascer a luz, a oscurecer É a raça, é fé, um coração É a paz, é tudo e muito mais É a força que nos faz da paz Um abraço, mãe Sou seu filho, mãe Um sorriso, mãe, me alimenta Um abraço, mãe Sou seu filho, mãe Um sorriso, mãe, me alimenta Só quem acredita vê Viva Cosme Damião Viva Cosme Damião Oh, ianga, 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 ianga Quero se pô, ianga Didiangame, ele trouxe na minha mundunga Didiangame, a felicidade de Deus Aos filhos teus, eu mais na minha história Didiangame, oh, ianga, ianga, ianga Didiangame, como a feira de Angola Com seu manto de José Trouxe cravos, trouxe rosas Pra ouvir papilhos de pé E rezo a ladainha Pra Jesus de Nazaré E rezo a ladainha Pra Jesus de Nazaré Oh, ianga, que te pô, ianga Didiangame, ianga, ianga, que te pô, ianga Didiangame, ele trouxe na minha mundunga Didiangame, a felicidade de Deus Aos filhos teus, eu mais na minha história Didiangame, oh, ianga, que te pô, ianga Didiangame, eu até pulo de alegria Que chora de emoção Quando a vovó Maria me levando pela mão Disse, filha, pai, ianga, é a nossa salvação Disse, filha, pai, ianga, é a nossa salvação Você, oh, ianga, que te pô, ianga Didiangame, ianga, ianga, que te pô, ianga Didiangame, ele trouxe na minha mundunga Didiangame, a felicidade de Deus Aos filhos teus, eu mais na minha história Didiangame, oh, ianga, que te pô, ianga Didiangame E a gente começa essa tarde ensolarada do Rio de Janeiro Saudando o nosso som mais velho As nossas ancestrais e todas as crianças Boa tarde a todo mundo Machado Sorria mais, criança, pra não sofrer Eu vi você, criança, no alvorecer O sol se abrindo aos encantos de uma flor Realizar o sonho de um grande amor O sol se abrindo aos encantos de uma flor Realizar o sonho de um grande amor Sorria mais, criança, pra não sofrer Eu vi você, criança, no alvorecer O sol se abrindo aos encantos de uma flor Realizar o sonho de um grande amor Eu me balei, eu me balei Nos braços de meus, criança Eu me balei, eu me balei Eu me balei Nos braços de meus, criança Eu me balei E aprenda a lutar nessa vida pra se prevenir Conheça todas as maldades pra não se iludir Espalhe amor por onde for Quem sabe amar, destrói a dor E seja todo o seu viver Um mundo cheio de prazer Eu me balei, eu me balei Eu me balei Nos braços de meus, criança Eu me balei Eu me balei Eu me balei Eu me balei Nos braços de meus, criança Eu me balei Todo menino Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas, 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 despertei Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas, mas, despertei Todo menino Eu também já fui rei Mas, mas, despertei Todo menino é um rei Eu também já fui rei Eu também já fui rei Mas, 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 despertei A vida que eu sonhei No tempo que eu era só Nada mais do que lindo Menino Menino pensa no sol No rindo do amanhã Na deusa do amor maior Na caminhada sem pedra No rumo sem ter um nó Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas, mas, despertei Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas, 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 despertei Mas, 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 despertei Mas, 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 despertei Ana dormiu com a panela no fogo Ana dormiu com a panela no fogo Deve ter queimado O feijão de novo Deve ter queimado O feijão de novo Ana dormiu com a panela no fogo Ana dormiu com a panela no fogo Ana dormiu com a panela no fogo Deve ter queimado O feijão de novo Deve ter queimado O feijão de novo Se pega fogo no barraco de Ana Não tem socorro, queimar toda a viela Mesmo o povo sem ter nada Perder tudo, desespera Pula lá, menino Antes que queime a favela Pula lá, menino Antes que queime a favela Já falei pra comadre, com sua idade Não dá pra ousar Avisei a favela que viver sozinha Pra Ana não dar Tem que ficar de olho em Dona Ana Quando chega a idade Nossa mente engana Tem que ficar de olho em Dona Ana Quando chega a idade Nossa mente engana Ana dormiu com a panela no fogo Ana dormiu com a panela no fogo Deve ter queimado o feijão de novo Deve ter queimado o feijão de novo Se pega fogo no barraco de Ana Não tem socorro, queimar toda a viela Mesmo o povo sem ter nada Perder tudo, desespera Pula lá, menino Antes que queime a favela Pula lá, menino Antes que queime a favela Já falei pra comadre, com sua idade Não dá pra ousar Avisei a família que viver sozinha Pra Ana não dá Tem que ficar de olho em Dona Ana Quando chega a idade Nossa mente engana Tem que ficar de olho em Dona Ana Quando chega a idade Nossa mente engana Ana dormiu com a panela no fogo Ana dormiu com a panela no fogo Deve ter queimado o feijão de novo Ana dormiu com a panela no fogo Ana dormiu com a panela no fogo Deve ter queimado o feijão de novo Deve ter queimado o feijão de novo Ninguém, ninguém vai me segurar Ninguém há de me fechar As portas do coração Ninguém, ninguém vai me sujeitar Pra cantar no peito a minha paixão Então, então, quero ver o carnaval Quero ver o carnaval sair Ninguém, ninguém vai me acorrentar Enquanto eu puder cantar Enquanto eu puder seguir Ninguém, ninguém vai me ver sofrer Ninguém vai me surpreender A noite na solidão Pois quem tiver nada pra perder Pois quem tiver nada pra perder Vai formar comigo imenso cordão Então, quero ver o ventaval Quero ver o carnaval sair Ninguém, ninguém vai me acorrentar Enquanto eu puder cantar Enquanto eu puder seguir Enquanto eu puder cantar Alguém vai ter que me ouvir Enquanto eu puder cantar Enquanto eu puder sorrir Enquanto eu puder cantar Enquanto eu puder seguir Acreditava na vida Na alegria de ser Nas coisas do coração Nas coisas do coração Nas coisas do coração Nas mãos muito a fazer Sentava bem lá no alto Vivete olhando a cidade Sentindo o cheiro do asfalto Desceu Desceu por necessidade Rodina Seu menino desceu São Carlos Pegou o sonho E partiu Pensava que era um guerreiro Com terras e gentes A conquistar Sente o fogo Sente o fogo Teus olhos Fogo de não se apagar Diz lá pra Dina que eu volto Que o seu guri não fugiu Só quis saber como é Só quis saber como é Qual é Perna no mundo Perna no mundo sumiu E hoje Depois de tantas batalhas A lama no sapato É a verdade que ele tem pra mostrar O passado Passado É um pé no chão e um sabiá Presente e rei a porta aberta E o futuro é o que virá Mas e daí? Eu sei Eu vou te mandar Você vai te descobrir É onde é que é meu lugar Segunda-feira é difícil de acordar Mas com o pobre não tem jeito, tem que trabalhar Levanta cedo, leva as crianças na escola Mas cuidado com a hora, para não se atrasar Todo dia, mais um dia, tudo igual Pega o primeiro almoço para a dona central Vai garantir o pão, e aquilo que dá pra comprar Almoça pensando que aqui vai ter no jantar Trabalha mais que vive, e acorda antes do galo cantar Todos os dias que faltam pra cesta chegar Fala trabalhador, descansa para quê? Seus direitos negados, como é que vai ser? Mas eu sei que um dia, isso aqui vai mudar Fala trabalhador, descansa para quê? Seus direitos negados, como é que vai ser? Mas eu sei que um dia, isso aqui vai mudar Quando o povo em mim souber em quem vai votar Segunda-feira é difícil de acordar Mas com pobre, não tem jeito, tem que trabalhar Levanta cedo, leva as crianças na escola Mas cuidado com a hora, para não se atrasar Todo dia, mais um dia, tudo igual Pega o quimiotro, busco para a dona central Vai garantir o pão, e aquilo que dá pra comprar Almoça pensando que é que vai ter no jantar Trabalha mais que vive, e acorda antes do galo cantar Todos os dias que faltam pra cesta chegar Fala trabalhador, descansa para quê? Seus direitos negados, como é que vai ser? Mas eu sei que um dia, isso aqui vai mudar Quando o povo em mim souber em quem vai votar Fala trabalhador, descansa para quê? Seus direitos negados, como é que vai ser? Mas eu sei que um dia, isso aqui vai mudar Quando o povo em mim souber em quem vai votar Quando o povo em mim souber em quem vai votar Quando o povo em mim souber em quem vai votar Sou a chuva que lançarei a noçara Sobre os automóveis de Roma Sou a sereia que dança destemida e ara Água e folha do Amazonas Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra Você não me pega, você nem chega a me ver Meu som te cega a careta, quem é você? Que não sentiu o swing, jank e salvador Que não seguiu o loto balançando pelo E quem não riu com a risa tardia de copo Que não, que não, e nem disse que não Sou preto norte, americano forte Com brinco de ouro na orelha Sou a flor da primeira música A mais velha, a mais nova espada E o seu corte Sou o cheiro dos livros desesperados Sou que pegou goia, seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não quem escolhe a careta, vou descartar Quem não ressoa, novena de Dona Cano Quem não seguiu, o mendigo, o João se embejador Quem não amou, a elegância sutil de gol Quem não é reconto, afino pode ser reconvexor Sou a chuva que lança areia no Sahara Sobre os automóveis de Roma Sou a sereia que dança destemida e ara Água e folha do Amazônia Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra Você não me pega, você nem chega a me ver Meu som de cega, careta, quem é você? Quem não sentiu, o swing, o jump e o salvador Quem não seguiu, o lodo, um balançando pelo E quem não viu, a risada de empobô Quem não é recôncavo, nem pode ser reconvexor Curió bebeu água, mas ainda tem coco Mel de gente, um cachaça e alegria Um pouco, morena que tá assombando Deixa ninguém sambar Meu amor tá perguntando Se o sombra é de moça Se o sombra é de moça só Se o sombra é de moça Se o sombra é de moça só Se o sombra é de moça Engandeia, engandeia Engandeia, engandeia, meu candia Encandeia, 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 meu grande ar Meu amor tá perguntando como coisa que eu soubesse E de lá eu punha, se lá este cresce Meu amor na cobra, não vale a me ter Fica no chave, não vale a me ter Fica na unha, não vale a me ter Fica no chave, não vale a me ter Omega na cobra, não vale a me ter Você tá de lá, tô de lá, tô de lá Rona da casa, sem pano da casa eu vim lá de cima zampar Eu só vou embora quando meu amor mandar Encandeia, 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 encandeia Em Candeia, meu Candeia Em Candeia Em Candeia Em Candeia Em Candeia, meu Candeia Já amei o Campanha de muita batalha Já veio Grisalha de tanto sereno Um colo Moreno Escondendo a navalha Chegou o dia Lá e assandou no terreno Veio os Calcunhas do Aliparaíba Dançando Machiba, arrastando a Santalha, segurando Chale e a saia Pra Riba Separando Diga de gente canalha Lê lê Abre a roda Lá lá Eu quero Eu quero ver Tio Lália dançar Lê 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 Abre a roda Eu quero ver Tio Lália dançar Rua A voz clementina Tio Lália dançar Tio Lália dançar Tio Lália dançar Eu quero ver Tio Lália dançar Rua Tio Lália dançar Tio Lália dançar Tio Lália dançar Antes tarde do que cedo Tio Lália dançar Tio Lália dançar Nas minhas mãos Não tenho nada, senhor É por isso que eu vou embora Nas minhas mãos Não tenho nada, senhor Arranje um pouquinho pra mim Agora Vou pedir aquela nuvem Que sombreia o teu caminho Que te envolva com carinho Traga a paz do teu olhar Minha linda criatura Não me deixa aqui sozinho O teu pai tá como o meu Onde eu quero repousar Nas minhas mãos Não tenho nada, senhor É por isso que eu vou embora Nas minhas mãos Não tenho nada, senhor Não tenho nada, senhor Arranje um pouquinho pra mim Acorda A saudade bate forte Umas ondas do rochedo O amor não é brinquedo Pode até enlouquecer Eu não vou te esquecer De morrer Não tenho medo Antes tarde do que cedo Tenho muito o que viver Nas minhas mãos Não tenho nada, senhor É por isso que eu vou embora É por isso que eu vou embora Nas minhas mãos Não tenho nada, senhor Do bom fim Arranje um pouquinho pra mim Agora Nas minhas mãos Não tenho nada, senhor É por isso que eu vou embora Agora Nas minhas mãos Nas minhas mãos Não tenho nada, senhor Do bom fim Arranje um pouquinho Pra mim Agora Arranje um pouquinho Pra mim Arranje um pouquinho Pra mim Arranje um pouquinho Pra mim Agora Agora Essa música É uma composição de Nilce Carvalho e Zeca E foi um presente Pro nosso EP Então Eu quero Com vocês aqui Convidar Nilce Carvalho Pra estar junto com a gente Nesse momento Nilce Carvalho Pode chegar Ih, moça prosa Tá bonito esse negócio aí É água no mar É maré cheia Oh Mareia Oh Mareia É água no mar É água no mar É maré cheia Oh Mareia Oh Mareia Oh Mareia Conta o que toda a tristeza que tem na Bahia Nasceu de uns olhos molinos molhados de mar Não sei se é conto de ario Se é fantasia Que a luz da candela unia pra gente formar Um dia morena enfeitada de rosas e rimas Abriu seu sorriso de moça e pediu pra sambar A noite tem duas estrelas portadas de prata E essa aguazinha mara linda Era um roda julová Era um peito só Cheio de promessos era só Era um peito só Cheio de promessos era só Era um peito só Cheio de promessos era só Era um peito só Cheio de promessos era só Quem foi que mandou o seu amor Se fazer de canoeiro, portanto toma nas palmas Arrasta o peleiro e leva pro meio das águas De manjar e o mestre valente vaqueiro Olhando pra areia sem poder chegar Adeus amor, adeus Meu amor, não me espera Porque eu já vou embora Pro reino que esconde os tesouros De minha senhora, de chia, colares e conchas Pra vida passar e deixar de olhar pros veneiros Adeus meu amor, eu não vou mais voltar Foi pera mar, foi pera mar quem chamou Foi pera mar, foi pera mar Foi pera mar, foi pera mar quem chamou Foi pera mar, foi pera mar É agua no mar E maria cheia as montes tão muito frosas éigua no mar É o mar, é maré cheia, oh, maréia, oh, maréia Ih, maréia, oh, maréia Ih, maréia, oh, maréia Claudinha, me dá aquele somai, ó É, vamos lembrar A nossa rainha, Dona Ivone Lara Iliás Carvalho Acreditar Eu não recomeçar Jamais a vida foi Em frente você simplesmente não viu o que ficou pra trás Acreditar, acreditar Eu não recomeçar Jamais a vida foi Aí em frente você simplesmente não viu o que ficou pra trás Não sei se você me enganou Pois quando você tropeçou Não viu o que passou Não viu o que ele me carregava e a saudade me entregava Ou a volta imensa do... E eu que agora moro nos braços da paz e ignoro o passado que hoje você me traz Acreditar, 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 acreditar Eu não recomeçar, recomeçar Jamais a vida foi É, em frente você simplesmente não viu o que ficou pra trás E eu que agora moro nos braços da paz e ignoro o passado que hoje você me traz Acreditar, 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 acreditar Eu não recomeçar Eu não recomeçar Jamais a vida foi Em frente você simplesmente não viu o que ficou pra trás A vida foi Em frente você simplesmente não viu o que ficou pra trás Viva a moça prosa Maravilhosa, Nilce Obrigada, Nilce Obrigada, Nilce Tantas vezes eu soltei foguete Imaginando que você já vinha Fique a vaca no meu canto calada Ouvindo a barulheira que a saudade tinha Tantas vezes eu soltei foguete Imaginando que você já vinha Fique a vaca no meu canto calada Ouvindo a barulheira que a saudade tinha Como dizia João Cabral de Melo Neto Um galo sozinho não pese o amanhã Sentir na pele a mão do seu afeto Quando eu escutei o amanhã A brisa veio feito cana mole Se torce me roubando Se torce me roubou um beijo Flor de querer bem Tanta lembrança esse carinho trouxe Um beijo vale pelo que convém Tantas vezes eu soltei foguete Imaginando que você já vinha Fique a vaca no meu canto calada Ouvindo a barulheira que a saudade tinha Tirei a rinda da nafitalina Sobre cama fui mesa Fiz uma cortina Barri a casa com vassoura fina Armei rede na varanda Enfeitar da combunina Você chegou no rio da antiga E eu nunca mais senti tanta alegria Se eu pudesse eu soltava foguete Acendi uma fogueira Enchi o céu de balão Nosso amor é tão bonito e tão sincero Feito festa de São João Tantas vezes eu soltei foguete Imaginando que você já vinha Fique a vaca no meu canto calada Ouvindo a barulheira que a saudade tinha Tirei a rinda da nafitalina Sobre cama forrei mesa Fiz uma cortina Barri a casa com vassoura fina Armei rede na varanda Enfeitar da combunina Você chegou no rio da antiga E eu nunca mais senti tanta alegria Se eu pudesse eu soltava foguete Acendi uma fogueira Enchi o céu de balão Nosso amor é tão bonito e tão sincero Feito festa de São João Tantas vezes eu soltei foguete Imaginando que você já vinha Fique a vaca no meu canto calada Ouvindo a barulheira que a saudade tinha A vida aqui Só é ruim Quando não chove no chão Mas se choveva de furo Bastura tem de furo Tomara que chova louco Tomara, meu Deus, tomara Só desce o meu gariri No último pau de arara Só desce o meu gariri No último pau de arara Enquanto a minha vaquinha Tiver o couro e o osso E por perto um chucário Pendurado no pescoço Tô ficando por aqui Que Deus do céu me ajuda Quem sai da terra natal Em outro canto não para Só desce o meu gariri No último pau de arara Só desce o meu gariri No último pau de arara Caranguejo-sá Olha o gordo O goiamos Quem quiser Comprar em mim Cada corda de dez Eu dou mais um Eu dou mais um Eu dou mais um Cada corda de dez Eu dou mais um Eu dou mais um Eu dou mais um Cada corda de dez Eu dou mais um Eu cresci a mocidade Nos meus tempos de criança Eu fiquei analfabeto Mas meus filhos criou fama Pelo gosto do menino Pelo gosto da mulher Eu já ia descansar Não sujava mais meus pés Os bichinhos tão criados Satisfiz o meu desejo Eu já ia descansar Mas continuo vendendo caranguejo Caranguejo-sá 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 A plurina Lama e bota No meu caçoar As vontades que tragam no peito São desejos, caos e efeito Minha força é minha raiz Revelei a você que não aceito Rasgue todo esse preconceito Minha história é o mesmo aqui em ti O poder não vai calar Oprimir ou brigar Contentar Que tal transgrede romper Escolher nosso modo de ser Nós sabemos que podemos ter Você e eu Eu e você Qual o problema? Ouça bem o meu apelo Qual o problema? Com a cor do meu cabelo Qual o problema? Com o tom da minha pele Qual o problema? O que tanto me persegue? Ouça bem o meu apelo Qual o problema? Com a cor do meu cabelo Qual o problema? Com o tom da minha pele Qual o problema? Com o que tanto me persegue? As vontades que tragam no peito São desejos, caos e efeitos Minha força é minha raiz Revelei a você que não aceito Porrar de todo esse preconceito Minha escola é o mesmo aqui em ti O poder não vai calar Oprimir ou brigar Contentar Que tal transgrede romper Escolher nosso modo de ser Nós sabemos que podemos ter Você e eu Eu e você Qual o problema? Ouça bem o meu apelo Qual o problema? Com a cor do meu cabelo Qual o problema? Com o tom da minha pele Qual o problema? O que tanto me persegue? Qual o problema? Ouça bem o meu apelo Qual o problema? Com a cor do meu cabelo Qual o problema? Com o tom da minha pele Qual o problema? O que tanto me persegue? Entenda-me Deste do jeito que sou 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 Pedimos proteção A todas as diabais Que em Ansan sofre os seus pios E a força dos raios nos faz entender Que nós somos força, resistência e muito poder Somos todas Maria Seja onde for, onde brota a Maria Florece o amor Somos todas Maria Seja onde for, onde brota a Maria Florece o amor É chegado o momento da união Todas juntas, braços dados, histórias em mãos O caminho é de luta e muito chão Mas ninguém nos derruba Eu não caio em mãos Somos todas Maria Seja onde for, onde brota a Maria Florece o amor Seja onde for, onde brota a Maria Florece o amor Somos todas Maria Seja onde for, onde brota a Maria Florece o amor Florece o amor É farreio É farreio É farreio Oxóssi, filho de Emanja Divindade do clã Diogo É Iboa-lama, é Ilé Que Oxum levou pro rio E nasceu logo o Beté Sua natureza é a lua Na lua Oxóssi é Odé Odé, Odé, Odé Rei de Queto, Caboclo da Mata Odé, Odé, Odé Odé, Odé Rei de Queto, Caboclo da Mata Odé, Odé Quinta-feira é seu, ósseio A xoxa, feijão preto, camarão, amendoim Azul e verde, suas cores Calça brinca rendada Sai a curta estampada Rocha de coraça prateada Nas mãos, ófá O que, o que, o que, o que, o que, aro O que, a jurema é a árvore sagrada O que, aro, Oxóssi O que, o que, na Bahia é São Jorge No Rio São Sebastião Oxóssi é quem manda Nas bundas do meu coração Na Bahia é São Jorge No Rio São Sebastião Oxóssi é quem manda Nas bundas do meu coração Oxóssi, filho de Emanjá Divindade do Clim de Ogum Ei, boa lama em Lé Que Oxum levou pro Rio E nasceu o louco dedé Sua natureza é a lua Na lua Oxóssi é o dedé O dedé, o dedé O rei de queco, o caboclo da mata O dedé, o dedé O dedé, o dedé Rei de queco, o caboclo da mata O dedé, o dedé Quinta-feira é seu oce A xoxa, feijão, preto, camarão Amentoim Azul e verde, suas cores Calça branca arrendada Saia curta estampada Oxá, de coraça prateada Na xumão, sofá E louquere O que, o que, o que, arô O que A xureme é a flore sagrada O que, arô Oxóssi O que, o que Na Bahia é São Jorge No Rio São Sebastião Oxóssi é quem manda Nas bandas do meu coração Oxóssi é quem manda Nas bandas do meu coração Oxóssi é quem manda Nas bandas do meu coração Oxóssi é quem manda Oxóssi é quem manda Nas bandas do meu coração Oxóssi é quem manda 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 Salve as matas, salve as matas Salve as caboclas da mata, salve da cima, salve Jurema Salve as caboclas da mata, Iara, Jussara, Jupira e Jandira Salve as caboclas da mata, salve da cima, salve Jurema Salve as caboclas da mata, Iara, Jussara, Jupira e Jandira Ok, ok, ok caboclo Ok, ok, ok caboclo Salve as matas, salve as matas Salve as caboclas da mata, salve da cima, salve Jurema Salve as caboclas da mata, Iara, Jussara, Jupira e Jandira Salve as caboclas da mata, salve da cima, salve Jurema Salve as caboclas da mata, Iara, Jussara, Jupira e Jandira O que, o que, o que caboclo O que, o que, o que caboclo Salvem as matas, salvem as matas Salve as caboclas da mata, salve da cima, salve o jurema Salve as caboclas da mata Iara, Jussara, Jupira e Jandira Iara, Jussara, Jupira e Jandira Iara, Jussara, Jupira e Jandira Muito obrigada a quem ouviu, escutou e viu a gente Matamos um pouco de saudade de tocar, de cantar para vocês Espero que tenham gostado, muito obrigada Muito obrigada, gente Salve moça prosa Estão pedindo aqui, eu vi aqui no ponto Estão pedindo mais uma? Aqui, tem gente pedindo mais uma Então vamos Essa é a primeira música composta por Jaque Rocha Luana Rodrigues Luana Rodrigues e Daniel Della Vusca Foi a primeira composição Primeira composição da nossa roda de samba E a gente vai fazer aqui pra vocês A pedidos A pedidos Fui quebrando essa banca e resistindo Lutei, insisti E hoje estou aqui por ser mulher Por ser mulher Librei de preconceito na roda de samba Disseram que eu não era bumba E que tinha que sair Fui quebrando essa banca e resistindo Lutei, insisti E hoje estou aqui Um dia disseram pra mim Que lugar de mulher Onde ela quiser Então eu digo que o meu lugar é No pagode da esquina de barimba No samba de roda No parte do alto samba Sincopado na roda de samba A gente toca, canta e dança Ainda tem conta pra pagar Abre a roda de samba Mulherada, bomba Chegou pra afirmar A gente toca, canta e dança Ainda tem conta pra pagar Abre a roda de samba Mulherada, bomba Chegou pra afirmar Abre a roda de samba Mulherada, bomba Chegou pra afirmar Abre a roda de samba Mulherada, bomba Chegou pra afirmar Quero ver esse batuque aí, hein? Que mulherada? Alô, moça prosa! Obrigada, Jéssica. Obrigada, Mona Lise. Muito obrigada, Tainá. Claudinha. Cecília. Luana. E Dani. Obrigada, Jaque. Obrigada, obrigada, Fabi. Um beijo pra toda a produção. Sara, a Priscila. A fotografia, todo mundo que contribuiu e ajudou pra gente estar aqui hoje. Muito obrigada, gente. Acabou! Caché pra todos vocês! Somos todas Maria, seja onde for, onde brota Maria, floresce o amor. Somos todas Maria, seja onde for, onde brota Maria, floresce o amor. É chegado o momento da união Todas juntas, braços dados, histórias em mãos